E aí meus queridos, estou aqui com a Fiat Strada Cabine Simples, essa aqui é uma 2019, zero bala e colocamos um produto chave que em toda a Fiat Strada deveria ter, que é as duas barras aqui ó, a grade Vigia, que protege o vidro traseiro. Essa grade aqui é bem simples de instalar, o instalador ele simplesmente remove essa moldura aqui, né, que é essa, cadê a moldura? Aquela criança ali, ela já vem com corte aqui ó, Dime, você teve que fazer? Você tem que abrir aqui, né, então o instalador ele teve que fazer esse recorte, né, e aí tá ali ó, o lado lá que ele já finalizou, essa grade são duas barras e elas já fixam nos lugares originais aqui que já tem no carro. E se os parafusos vêm junto do kit, Dime, ou teve que colocar? Já vem, né? Vem completa. Ah, já vem completa, já vem com os parafusos, já vem com coisa aqui ó, e é fixado no ponto mais firme ó, fica bem forte aqui no carro, não é peça de enfeite não, pode amarrar, protege aqui, serve como um ponto de amarração, proteção, como essa peça de cima aqui de alumínio também. Então, quem quiser colocar uma proteção da grade Vigia, tá aqui, e é muito simples de colocar, não tem dificuldade nenhuma. Aqui pra estrada também o nosso instalador vai colocar protetor de cárter, vai colocar um somzinho, aqui como é um carro de serviço, ele não vai colocar capota marítima, mas nós temos muitos acessórios pra equipar a sua picape estrada, capota marítima, engate, prisos laterais, filme, calha de chuva, estribos, o quebra-mato e muitos outros produtos. Beleza, meus queridos? Esse vídeo aqui só foi pra mostrar o produto que acabamos de instalar aqui, que foi a grade Vigia. Maiores informações, só chamar aqui, vou deixar os contatos de telefone, de WhatsApp, quiser chamar no nosso WhatsApp aqui, a gente procura responder todo mundo aqui, quem tem contato com a gente. Beleza, galera? Muito obrigado por assistirem o vídeo, não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima. Valeu! Tchau! 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 Tchau!